Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a diferença entre o método Suzuki, metodologia Suzuki, e o método, a metodologia tradicional de ensino de instrumento, de violino ou de qualquer outro instrumento, ok? Bom, e antes de começar falando desse assunto então, eu queria convidar você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dar um like, ajudar as pessoas que querem, muitas pessoas às vezes não conhecem o canal e gostariam de ter essa informação que você está tendo agora. Então passa para frente, vamos ajudar quem puder. Bom, Ricardo, qual que é a diferença entre o método Suzuki, metodologia Suzuki e o método, metodologia tradicional de ensino de instrumento? Então, para mim, tá bom? Isso daí não é uma regra, para mim a maior diferença que tem entre o método Suzuki e o tradicional é a forma como começa, como se começa a ensinar, né? Então assim, a metodologia Suzuki nos permite começar a ensinar crianças a partir de 3 anos de idade. Crianças a partir de 3 anos, ou em alguns lugares aí por aí do mundo, tem gente já ensinando com 2 anos e meio, ok? Bom, como, Ricardo, se essa criança não sabe ler? É aí que está a maior diferença para mim, que eu vou te falar sobre essas duas metodologias. O que que acontece? O método Suzuki, também conhecido como, e o Suzuki chamava assim, de método da língua materna, né? Por quê? A gente vai aprender o instrumento da mesma forma que a gente aprende a falar, da mesma forma que segue a nossa vida desde que a gente nasce. Primeiro a gente nasce, a gente não sabe falar. Então a gente escuta, vai escutando, 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 está escutando desde os 4 meses de gestação na barriga da mãe, está escutando já. Tem estudos que comprovam isso. Nasce escutando, e vai escutando, e vai escutando, e vai escutando, e vai escutando. Depois o que começa a acontecer? Estímulo, né? O pai, a mãe, todo mundo começa, mamãe, mamãe, fala mamãe, mamãe. E até uma hora que a criança fala, mamãe, pronto, o que que acontece? Festa para aquela criança, né? E aí quando faz festa, o que que as crianças querem? Querem fazer mais, repetir, repetir. Aí ela começa a repetir e isso entra num processo, onde ela repete, não está correto, a gente corrige a criança, estimula de novo, e assim vai. E essa criança com 3 anos, alguns estudos mais antigos diziam que uma criança de 3 anos, ela tinha um vocabulário de aproximadamente 3 mil palavras, né? Hoje eu acredito que seja mais, por conta da internet, por conta dos tablets e tudo mais, né? De como as informações são bem mais rápidas. Então eu acredito que seja mais hoje uma criança de 3 anos. Daí com 3 anos, eles já estão começando 3, 4 anos a formar frases, né? E cada criança tem o seu tempo, tem criança que fala com 1 ano, tem criança que fala com 3 anos só, começa a falar, né? Então assim é o instrumento, tá? Tem criança que já toca o volume 1 em 2, 3 anos, tem criança que toca o volume 1 em 3, 4 anos. Cada um tem o seu tempo, né? E aí a criança vai nesse processo de faz, a gente corrige, estimula, faz, corrige, estimula, faz, e aí vai desenvolvendo. Quando a criança está com 6, 7 anos, né? E ela já está indo na escolinha, provavelmente, e quando ela chega na escolinha, o que que tem na escolinha? Todas as escolas, né? Que eu já fui até hoje na minha vida, sempre naqueles de criança pequena, em cima, assim, está todo o alfabeto, né? Letra A, B, C, D, E, tudo lá, né? Então a criança já está se familiarizando com aquilo, ok? E aí ela começa a ver o A, daí o B, aí depois ela começa a ver as famílias, e aí, enfim, cada escola tem o seu processo aí de alfabetização. E aí só com 7 anos as crianças estão alfabetizadas, né? Elas têm que estar alfabetizadas com 7 anos de idade, né? Eu acredito que seja isso. E aí, então, é aí com 7, 8 anos que o método tradicional de ensino, de instrumento, metodologia tradicional, começa a ensinar uma criança. Quando ela tem 7, 8 anos. Porque ela já tem formada uma parte cognitiva lá no cérebro que permite que ela consiga ler a partitura, né? E aí, essa é a diferença. Voltando no assunto do vídeo. A criança aprendendo pelo método Suzuki, ela começa aprendendo como falar. Ela não aprende a ler. Ninguém reclama que, ah, meu filho está com 1 ano e não sabe ler e escrever. Meu filho tem com 3 anos e não sabe ler e escrever. Não, ninguém reclama disso, porque todo mundo sabe como é o processo. Então, no Suzuki é a mesma coisa. Então, a gente consegue ensinar desde muito pequeno. Ah, mas se ela tiver 7, 8 anos, ela começa a aprender a ler pela metodologia Suzuki? Não. Não. A metodologia começa-se a tocar de ouvido. Ele vai decorar as músicas, trabalha muito a memória, trabalha muito o ouvido interno. O que é ouvido interno, Ricardo? Nunca ouvi isso. O ouvido interno é o tocar de ouvido. Tocar de ouvido. Então, a gente trabalha muito isso, já desde o começo do método. Isso é uma qualidade muito boa que as crianças adquirem, que é o ouvido interno. Tá bom? Então, para mim, essa é a maior diferença das metodologias Suzuki e tradicional. Um problema da metodologia tradicional, no meu ponto de vista, é estimular a criança a querer estudar o instrumento. Ou a continuar. Porque muitas pessoas, não só as crianças, jovens, adultos, começam em alguns lugares a estudar. E aí, o que acontece? Poxa, a pessoa, principalmente na igreja, como sofre as pessoas? Elas vão aprender lá. E aí, o cara, antigamente, e agora não é muito diferente, mas jogava o Bona na mão do camarada, e falava assim, ó, tem que bater o Bona inteiro. Aí, o cara começava, uma vez por semana, ir na escolinha da igreja, e o Bona, e eu aprendi assim também, então, eu falo que é sofrível por causa que eu fiz assim. E assim, era papagaio. Fazia o Bona, mas sem saber o que estava fazendo. Então, dependendo ainda do lugar, a pessoa começa a ensinar leitura, divisão, de qualquer jeito, e aí, aquele aluno que vai, que tem mais facilidade, vai embora. Aquele que tem dificuldade, desiste. Porque ele fala, meu Deus, ela não sai daqui, não pega o instrumento na mão, não tem como. E aí, pela metodologia Suzuki, o aluno está com o instrumento na mão desde o primeiro dia de aula. Então, sabe, ele já está ali, mesmo que aprendendo a postura, só na primeira aula, só a mão do arco depois, e aí depois, só que ele vai fazer o som, as crianças aprendem com violino de treinamento, como eu já mostrei em outro vídeo. Então, assim, mas não demora um ano, seis meses, para poder a pessoa pegar um instrumento e tirar um som. E eu ensino as crianças, então, assim, eu dou aula no Projeto Guri, quando eu ensino as crianças, eu ensino só a costura primeiro, e vai em uma ou duas aulas, aí mais uma ou duas aulas só de mão do arco, exercício, repete e tal. E aí, gente, quando na terceira, quarta aula, quando eles põem o violino, põem o arco e tiram o primeiro som do violino, é fantástico, assim, é muito gostoso ver a carinha deles, na hora que eles passam o arco, assim, e eles já dão aquela risadinha, sabe, aquela sensação, né, alguns arrepiam de estar tirando e produzindo o som do instrumento. Então, essa aí é a grande diferença das duas metodologias. Tem muito mais diferença, muito, principalmente, para quem é professor e quiser entender mais sobre isso, né, então, é gigante a diferença que tem entre uma e a outra, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com os professores que você conhece, com o teu professor, compartilhe na tua timeline aí do Facebook, e aí, para o pessoal poder conhecer também essas coisas que você está conhecendo, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado e até o próximo. E aí, Legenda Adriana Zanotto